Boa tarde, borgueira, a gente está aqui agora para falar de um assunto muito importante que está acontecendo aí pelo mundo hoje em dia. Primeiramente, os jogos que está tendo aí. Primeiramente foi o jogo de Pikachu, que as pessoas estavam procurando Pokémon no meio da rua, havia um carro e matava um desgraçado aqui e morria. A gente agora inventou, veio dos Estados Unidos também, Brasil só pega de porra que é ruim. Aí veio a Elora, sabe, desgrava de Balea Azul. Aí a pessoa até corta o braço, essa pessoa maluca aí que corta o braço, essa gordura, você aí que está me vendo aí que cortou o braço, você é um maluco dizendo, você podia morrer logo, fazer uma misera dessa porque a Balea está usando, se matar você vai e se mata. Está certo isso, sabe? Mas enfim, temos aqui... Tem uma menina também do capital do Brasil que também se matou, não foi? Foi. Morreu, se jogou da porra. Desenharam na própria pele, a Balea Azul. A Balea Azul aqui, eu vou desenhar. Uma também do que ela do apartamento também. Cara, do apartamento se fudeu e... Sim, continue, vai. Vou arrecada para as pessoas que têm essa mente fraca. Ó, vocês aí que são malucos. E no filme, isso é mente fraca e também não conhece Deus, né? Não conhece Deus. No coração. Desenharam aí, vai. Você é um grande maluco, você é um doido, você tem que tomar isso, tá ligado como é? Você tem que se ligar. Para manter a sua boa vida. A boa vida. A boa vida. A boa vida. A boa sua vida. A boa sua vida, rapaz. Olha, sua mãe só caiu, não quer ver isso não. Se morrer, não tem uma miséria com Balea Azul. Se manda, se matar, se matar, se agora são os alta, coisa normal, agora não manda se matar? É, é, vocês são malucos. É, é? E eu procuro uma, uma chana para vocês mexerem, diabo de, diabo de Balea Azul, né? Pênico! Ó, diabo, estamos lendo o comercial do Bânico, o Nandete. E eu estou com medo, está isso aqui com o Rafael. E, Rafael, você já com medo de Balea Azul? Já, senhor. Eu estou com a camisa representando essa maluquice do Pupa aí, não sei, ó, a própria vida brincadeira. Puxa, sai cair de apartamento, se jogar na ponte. Ah, louco, né? Fala aí, uma, uma merda de um, 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 uma tatuagem de Balea Azul, sabe? Balea Azul, assim, não corta o negócio, por mais de maluco. Mas por aí vai, vem. Isso aí, o aplicativo, e ainda tem o aplicativo também do outro Andrana. Qual que foi o Andrana que teve também? Teve... Pau-irmão, Pau-irmão, malucado, o povo correndo atrás do Pokémon, em qualquer lugar, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. O que? Chope. E choque também, não é? É, eu sou o que enxocar o Pokémon também. Oi. Meu povo, vai perguntar o que fazer. Vai procurar o Léo, é. Vai me precisar. Vai dar dinheiro. Procurei, eu estou dizendo, por lá. É mesmo, você vai procurar fazer sexo, é melhor. É melhor, ó. É melhor, ó. Para o que fazer, para o trabalho, para fazer um curso. Vai, vamos lá. Ó, meu comentário é sobre esse aí.